Olha, após a explosão na Heineken que aconteceu hoje de manhã lá em Jacarei, nós resolvemos fazer um levantamento sobre acidentes de trabalho. E constatamos que desde 2009, pelo menos 4 pessoas morreram e 12 ficaram feridas aqui na nossa região. Em outubro de 2015, um trabalhador terceirizado da GM de São José dos Campos sofreu um acidente enquanto operava um equipamento para dobrar chapas de aço. Rafael Mendes de Souza, de 19 anos, teve os dedos e parte da mão direita esmagados por uma máquina. Em abril de 2015, duas pessoas morreram em um acidente de trabalho em uma propriedade rural, no bairro Colônia do Piagui, em Guaratinguetá. Os funcionários estavam em um silo de arroz quando foram sugados pelo equipamento. Em março de 2015, também na GM de São José dos Campos, um funcionário sofreu diversas fraturas durante a manutenção de uma máquina no setor de transmissões. Em setembro de 2014, um trabalhador da Revap morreu e outros seis ficaram feridos após uma explosão no coletor de gás liquefeito de petróleo. Em agosto de 2010, um acidente na linha de produção de biodiesel e resina da indústria química de Taubaté, a IQT, deixou um morto e dois feridos. Em abril de 2009, também na IQT de Taubaté, dois funcionários ficaram gravemente feridos depois de uma explosão no setor de produção. Bom, e para falar um pouco mais sobre segurança no trabalho, nós estamos recebendo aqui na bancada do Banho de Cidade 2ª edição o advogado André Luiz Rosa, que é especialista em direito do trabalho da OAB. Muito obrigado pela sua presença. Uma boa noite para o senhor. Obrigado a vocês, Marcio. Boa noite a todos que nos assistem. Bom, como a gente viu aí no nosso levantamento, feito aqui pela nossa equipe de produção, não é tão raro assim como se imagina esses acidentes de trabalho, né? Pelo menos hoje, inclusive, duas pessoas morreram e três ficaram feridas. A gente sabe que esses acidentes nessas fábricas deixam sequelas ou causam mortes, infelizmente, como as ocorridas hoje. Pela sua experiência como advogado relacionado à área trabalhista, o que é mais frequente? É a falha do trabalhador ou realmente a negligência das empresas? Muito bem, Márcio. A gente precisa ter em conta que acidente está medido pelo risco. Risco maior, risco menor. É interessante lembrar que as empresas seguem padrões de segurança. E esses padrões de segurança são observados pelas fiscalizações, que são rigorosas, por sua vez. A princípio, o trabalhador também precisa se precaver, mas a empresa precisa dar todo o treinamento para ele, de como ele deve se comportar nos acidentes, para evitar acidente mesmo. Como ele deve manusear, toda uma operação, toda uma construção de como ele vai operacionar dentro daquele mecanismo de produção, dentro da estrutura de produção da empresa. Esses relatos que nós vimos agora, às vezes podem ser considerados isolados, mas há o seu dia a dia, que deixam sequelas no trabalhador. Então, muitas vezes, há condenações na Justiça do Trabalho altas que também têm seu efeito educativo para a empresa. Ou seja, ela precisa se adequar, ela precisa se ajustar, para não deixar o trabalhador sequelado, machucado e, às vezes, até inválido propriamente. O que o senhor está dizendo, então, é que há um certo equilíbrio, tanto por parte da falha humana, como também por parte de negligência das empresas, das causas do acidente. Eu não diria necessariamente negligência, porque isso, para apontar isso, nós vamos precisar de uma perícia judicial. A perícia é quem vai dizer, é o juízo, quem vai avaliar se houve ou não uma negligência. E, muitas vezes, precisa de conhecimento técnico, no caso, a perícia. Bom, no caso como o de hoje, que aconteceu lá na Heineck, duas mortes na explosão de uma cadeira, como que é feita, qual que é a prática da apuração de um acidente de trabalho com vítima fatal, como a que a gente viu hoje? Em primeiro lugar, a empresa deve comunicar, através do acidente de trabalho, depois, provavelmente, ela irá instaurar uma sindicância, ou vai instaurar um procedimento para isso. Ver quais são as causas. Normalmente, advogados da empresa, o sindicato acompanha esse tipo de trabalho e tem-se uma conclusão. O que não impede das vítimas, dos familiares, se sentir a vontade de até procurar a justiça para ver se realmente quais foram as causas e quais foram as consequências daquelas causas, ou com causas até que levaram aquele acidente. E quanto tempo, em média, costuma demorar uma investigação sobre acidente de trabalho? Em termos de justiça do trabalho, nós podemos dizer que há um esforço da justiça do trabalho, dos advogados, de uma maneira geral, dos assistentes judiciais, para resolver com rapidez. Então, em média, um processo trabalhista tem levado dois anos, dois anos e meio, com essas perícias, para serem resolvidas, porque todos têm direito de defesa. E a empresa, Márcio, não pode deixar de fazer sua função social nesse momento, de assistir as famílias também. Uma última pergunta, antes da gente encerrar a entrevista. O Brasil tem fama de não investir em prevenção, né? E em manutenção dos seus equipamentos. Isso continua assim? Ou o senhor, com a sua experiência, vem notando que isso tem mudado nos últimos anos? Eu tenho notado, junto com os acompanhamentos da justiça, do trabalho, de todos os eventos que nós estamos vendo, que há uma mudança de comportamento. Porque há uma fiscalização intensa, e as indenizações da justiça do trabalho estão pedindo e forçando as empresas se preocuparem mais com isso. É o que nós vemos, assim, de mudança de comportamento. Inclusive, na própria Previdência Social, há uma preocupação com o número de acidentes. Então, ou seja, quanto mais acidente, maior a empresa paga. Ok, doutor André Luiz Rosa, advogado especialista em direito de trabalho, conversando aqui com os telespectadores do Banho de Cidades 1ª edição. Muito obrigado pela sua entrevista. Uma boa noite. Obrigado a você, Márcio. Boa noite. Pela terceira vez em uma semana, a Prefeitura de Taubaté flagrou o descarte de lixo hospitalar no lixo comum, desta vez no Hospital Universitário. De acordo com a Prefeitura, eles encontraram gases com vestígios de sangue, soro e outros materiais junto ao lixo comum. A Prefeitura registrou o boletim de ocorrência e aplicou multa no valor de R$ 1.700. O Hospital Universitário também deve receber uma penalidade mais alta da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Este é o terceiro flagrante em uma semana. Na última segunda-feira, luvas usadas, embalagens de soro e seringas com sangue estavam nos mesmos sacos de lixo comum no Hospital São Lucas. Na semana passada, irregularidades também foram encontradas no Hospital Regional. O Hospital Universitário disse que o lixo hospitalar é compartilhado com o pronto-socorro infantil e o hemonúcleo. Alegou que segue as normas para descarte de materiais hospitalares e que vai reforçar treinamentos aos funcionários. Estudantes matriculados em faculdades particulares têm até amanhã para se inscrever no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Marisa já está pensando na formatura. Ela vai concluir o curso de jornalismo no final do ano. Mas se não fosse pelo FIES, benefício que tem há três anos. Minha situação ia estar completamente diferente. Acho que eu nem ia estar aqui em Taubaté. Porque como é meu pai, que paga as coisas para mim, ele paga o apartamento, paga o FIES, e às vezes ele me dá o dinheiro para passar o mês, eu não teria nem vindo para Taubaté, para estar aqui. Teria que desistir do curso. Sim. As inscrições foram abertas nesta terça-feira, dia 26, e se encerram na sexta, dia 29, às 11h59 da noite. O FIES é o Fundo de Financiamento do Ministério da Educação para estudantes de instituições de ensino superior particulares. Depois da conclusão, o curso é quitado em várias prestações com juros abaixo do mercado. Esta mãe conta que a filha não teve problemas para fazer a inscrição na internet. Foi tranquilo. Deu tudo certo. Foi rapidinho, nem demorou. Realidade bem diferente do ano passado, quando os estudantes não conseguiam acessar o sistema online. Nos últimos quatro anos, o número de inscritos cresceu quase dez vezes. Passou de 76 mil para mais de 731 mil. A pró-reitora desta Universidade de Taubaté conta que com a crise, ela sentiu um aumento maior ainda do interesse pelo benefício. Mais de um terço dos 10 mil alunos da instituição já são contemplados. E só neste primeiro semestre, 365 vagas foram abertas. Alunos ficaram desempregados, ou pais de alunos ficaram desempregados. Então, é devido à crise, com certeza. Eles ficam esperançosos ainda assim com o FIES. Para se inscrever no FIES, o estudante precisa ter feito mais de 450 pontos no Enem e não pode ter zerado a redação. Ao todo, são quatro etapas até a confirmação do financiamento. A validação do benefício deve ser feita na universidade onde o aluno está matriculado. Não é porque ele se inscreveu agora, nesse período, até o dia 29, que ele está inscrito. Ele tem que tomar cuidado. Ele tem que verificar se ele foi classificado, voltar ao site para finalizar a inscrição dele, depois recolher todos os documentos e entregar na central do aluno aqui na Unital. Também é critério possuir renda familiar bruta de até dois salários mínimos e meio por pessoa. Não pode participar do programa quem já tem um diploma de nível superior. Os cursos com notas altas têm prioridade. Bom, as inscrições, então, anote aí, devem ser feitas no site fiesseleção.mec.gov.br. A frente fria que passa pela costa de São Paulo mudou o tempo aqui na nossa região. A quinta-feira foi nublada e com temperaturas um pouco mais amenas. Amanhã, as áreas de instabilidade devem diminuir, mas há previsão de chuvas com potencial para transtornos. Na Serra da Mantiqueira, o céu fica parcialmente encoberto nesta sexta-feira, com pancadas de chuva. Em Monteiro Lobato e São Beto do Sapucaí, mínima de 16 e máxima de 23 graus. No Vale do Paraíba, o sol também aparece entre muitas nuvens e pode chover forte, inclusive granizo em algumas regiões. Em Queluz, máxima de 29 graus. Em São José dos Campos, 30 e em Aparecida, faz 31 graus amanhã. No litoral norte, muitas nuvens com curtos períodos de melhoria, mas o calor continua. Em Ilha Bela e Ubatuba, a temperatura atinge 32 graus. Hoje, em Taubaté, o céu ficou encoberto e fez 30 graus na cidade. Amanhã, o sol brilha de manhã e chove à tarde. A temperatura não muda. Em Cruzeiro, o sol também aparece, mas chove no decorrer do período, inclusive com trovoadas. A máxima chega a 30 graus. Em Caraguatatuba, muitas nuvens com curtos períodos de abertura, máxima de 31 graus, ondas de 1,20 de altura e ventos acima de 2 km por hora. O abastecimento de água em Cachoeira Paulista deve voltar a partir das 8 horas da noite de hoje. Segundo a Sabesp, a adutora que se rompeu já foi consertada. E a rodovia SP-62, em Guaratinguetá, deverá ser liberada ainda hoje também, mas voltará a ser interditada parcialmente às 8 horas da manhã desta sexta-feira, para o corte de árvores. Ontem, durante a chuva forte, uma árvore atingiu um veículo, deixando duas pessoas feridas. Uma delas ficou presa nas ferragens e teve o pé amputado. Já já, as últimas notícias sobre a explosão na fábrica da Heineken, de Jacareí. E ainda, São José Basquete é atropelado no NBB pelo Pinheiros. Horário de verão, 7h12, a gente volta já.